Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu gol, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat clássico aqui nesse canal delicioso Vocês tem curtido muito aí os compilados de Fatalities e Animalities que nós trouxemos do Mortal Kombat New Era E hoje, cara, é dia aqui de retornarmos com uma parada que eu não vejo há muito tempo no Mortal Kombat Que são os nossos queridos Harakiris que apareceram lá no Mortal Kombat Deception Que seria meio que um Fatality inverso, o que isso quer dizer? Ao invés do cara que venceu a luta fazer um Fatality no cara que perdeu O cara que perdeu, ele se suicida, ele se dá um Fatality, por assim dizer E é isso que nós vamos ver aqui hoje, pessoal Porque a galera que faz esses Mugees aí, trouxeram para os clássicos essa finalização, cara E olha, eu vi algumas aqui, obviamente não todas, para poder ter as reações aqui com vocês no vídeo E são bem divertidas Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E muito obrigado aí, pessoal, pelo feedback que vocês estão dando com relação a esses conteúdos Eu vou trazer mais compilados aqui ainda para vocês desses Mortal Kombat clássicos, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá Vou trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a ver esse negócio juntinho Eu já separei aqui, tudo certinho O vídeo já está devidamente preparado Então a gente vai seguir aquele mesmo esquema A gente vai assistindo, eu vou comentando por cima e tudo mais Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Começando com o Smoke Vamos ver o Harakirizinho dele como é que é Ah, ele vai se explodir? Caraca, mano, ele explode a cabeça e depois explode o tronco, velho Harakiri Nossa, é muito da hora isso aí, velho Eu curti Harakiri, pessoal Não sei você Depois vocês comentam aqui embaixo nos comentários Se vocês gostavam do... Nossa senhora O cara fez chover pedra de gelo ali Caiu uma pedrada no canal Ele tomou uma pedrada na cabeça, velho Isso é o Havik? O que é isso, mano? Ele está mexendo no bracinho dele Oxê Olha esse Jason, mano Que da hora Feito no Mortal Kombat New Era Como é esquisito esse Harakiri do Havik, hein? Não é o da Sindel Como é que é o esquema? Ela vai voar Beleza Ih A bichinha voa e vai de cabeça no chão, mano Olha o Kotal Kahn que da hora também, mano Ai, ele vai... O que é isso? O ácido... Ele tacou o ácido nele mesmo Caramba, mano Bem criativo, velho Os caras... Pô Olha o Frost que da hora Sub-zero mecânico aí, ó Robótico Você vai se explodir também, mano? Você vai se congelar Como é que é o esquema? Ah Basicamente a mesma coisa Que o outro fez lá no início Esquice e foi o Smoke que fez isso, né? Ó, Tremor e Jason de novo Uai Ah, ele se transformou em pedra, pô Que isso, hein, mano? A Medusa olhou pra ele Ele virou pedra e explodiu Hehehe Araki Ó, vamos ver o Xangão Xangão, vamos ver Ó, que é isso? As almas estão saindo do corpo dele? Nossa, velho Essa ficou criativa também As almas saindo do corpo dele e tudo mais Até que não sobrau alma nenhuma E o bicho foi e derreteu Oxi Ó, Strike Esse eu quero ver, mano Ele vai dar um tiro nele mesmo? Mano, esse do Striker ficou pesado, hein, velho Nossa, ele ficou bem feito pra caralho Nossa, senhor O Liu Kang se queimou Pô, eu achei que o discípulo do dragão Não se queimava, não, hein, velho Que que é esse, rapaz? Quem que era aquela ninja ali mesmo? Nem prestei atenção É, Suidin Essa ali agora é o Kung Lao Ela vai se partir no meio, né? O coelho vai at... Trouxeram o Animality da Kitana Que se transformou no coelhinho, né? E atacou o cara com o coelho no chapéu do Kung Lao Pô, muito bom Vamos ver com a balística O que que ele fez ali, mano? Ele usou a Hulk Blade dele pra poder arrancar as paradas de dentro? Senhor, cara Ó, King Cobra Ó, Fudin Que isso? O que vai fazer? Nossa senhora Ele se explodiu todo com os ventos dele Caraca, pesado, hein Pesado, Fudin Não pensava isso de você, não, mano Não imaginava que você fosse... Ai Ela enfiou sais Na testa, velho Ué, se congelou, mano Ah, galera Só um adendo aqui Rapidinho, tá? Essa primeira parte dos Harakiris Que vocês acabaram de ver É do Mortal Kombat New Era E esses agora que nós estamos vendo A partir deste aqui do Sub-Zero É do Mortal Kombat Project, tá, pessoal? Então não é apenas de um dos Mortal Kombat Smurgeon Que eu trouxe Igual dos últimos vídeos, não Beleza? Vamos lá, então Sub-Zero 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 Nossa, mano, as vozinhas Olha o caminho do filme, mano Caraca, o que ela fez ali, velho? Ah, ela se deu uma bazucada, velho Nossa senhora Esse ponto ficou tensa esse também, hein É, a mesma coisa, basicamente Só que do Mortal Kombat Project agora O outro foi do New Era Então eles meio que replicaram o mesmo Harakiri Pô, da hora Eu gostei desse Harakiri do Kabal, mano É violento pra caralho, mas muito bem feito Ele tacou um raio na cabeça ali dele Ah, esse Raiden invocado aí, mano Ou o Nightwolf Eita O feitiço virou contra o feiticeiro, mano Ele tacou um raio no cara lá Acabou que o raio desceu, foi nele Pô, ficou engraçado Eita, o cara tacou uma granada na cabeça Foi isso mesmo Jerick Eles colocaram até a risadinha do Jerick, mano Que ele tem no Mortal Kombat 4, vocês viram? Ah, esse do Reptile também é repetido Ele tacando a bolinha de ácido nele Eita, o irmão Não, esse era o Scorpion, né? É porque ficou vermelho lá Referência do Error Macro, mano Olha o que que é isso, hein? O que que é isso, hein, rapaz? Trazendo referência do Error Macro nesse negócio aí, rapaz É pra nós Ah, vai se explodir também, né? Cabeça, tronco É Então já vimos esse também, pessoal Esse também é repetido É, acho que todos os Cyborg, né? Que eles fizeram pra esses Muggins Vão ser o mesmo É, acho que é um... Eita, nois, velho Sai a metralhadora do braço do cara e fuzilou a própria cabeça, velho Incolor Cyborg Harakiri Harakiri Eita Eita O Scorpion Vence Flau-lhe Vence Caraca, mano Vocês viram? Ele pegou o negócio e virou e pai E rancou a cabeça fora Os prós, Alcã Ele se deu uma martelada na cabeça Vence Vence Flau-lhe Vence Harakiri Que negócio doido, velho Hein? Que raizão no coco, hein, velho Vence Flau-lhe Vence Harakiri Esse foi um raizão no coco bem dado, velho O que é isso? Ué? Ei? O que aconteceu com ele, velho? Que eu não entendi Harakiri Ele foi lá em cima, mas como é que ele se partiu no meio? O que é isso? O cara tá sem negócio na... Sem máscara ali? Isso é o Scorpion? Cyrax Ah, o Cyrax humano, pô Harakiri Mas ele tá com a roupa do Scorpion ali, velho Eita Não Em vez de mandar o chapéu, ele tirou a cabeça fora Flau-lhe Vence Harakiri Que isso? Ah, o Hornbuckle, né? Nossa senhora Desceu um raio nele ali, mano Hornbuckle Vence Flau-lhe Vence Harakiri Cê tá é doido, velho Isso é o Rain, né? Nossa senhora Raizão na cabeça Dark Rain, mano? Até babei no microfone aqui Que isso? De onde que ele é o Dark? Nossa senhora Tirou a espadinha e enfiou no bucha, hein, mano? Hydro Flau-lhe Achei que era sub-zero Harakiri E que isso, velho? Ermac Vence Vai Que Ermac é esse, mano? O cara começou a rodar que vem doido, ele Que? Oxi Ii Uai, a bichinha esticou e partiu, velho, no meio Ah, esse aí tá mais ou menos parecido com os outros Mas aí Ah, Scorpion Ciborgue Ele deve ter usado algum dispositivo dentro dele Se explodiu somente o pescoço, ele já era Nossa, esse do Striker é pesado, mano Tá repetindo aí de novo Porque agora a gente tá no Mortal Kombat Project, né Mas esse é pesado, mano Imagina, se ele tirasse esses negócios, desse um tiro lá E pegava o outro cara do outro lado lá ainda Quem que é esse, Jesus Cristo? Você desiste? Jack Chan, meu amigo O que que os caras colocaram? Ele fechou o fundo o que? Tirou o olho dele ali fora? Eita Ah, tá, pô Beleza, beleza É, ok, ok Assim, tem muitos que são legais Mas tem outros aqui, eu confesso pra vocês Que são bem... Pai, que é isso, mano? Ele apertou as partes dele ali Explodiu a cabeça? Flawless, victory Esse ficou estranho, hein Esse ficou estranho, hein O que ficou? Ficou bem feito, esse Mandou o machadinho pra cima Pegou no coco e já era, filho Caraca, bicho Isso é o Triborg, né? É o Triborg? Propagator Nossa, ele se disseminou assim A parada e tal E acabou se matando Nossa senhora Os clones dele Acabaram arrancando a cabeça Do personagem fora Bom, meus amigos Mas então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Trazendo os harakiris Que o pessoal aí Que faz os murges E tudo mais Implementaram Nesses Mortal Kombat clássicos Igual eu falei agora há pouco, mano Muitos aqui ficaram legais Mas tiveram alguns Que ficaram realmente Bem... Né, né? Assim, ok Tá ali acontecendo e tal Mas foi bem legal ver eles trazendo isso Porque é uma parada que veio lá no Mortal Kombat Deception E depois subiu, né, mano? A gente não viu mais assim Nos Mortal Kombat mais novos e tudo Então bate uma sensação de nostalgia Muito gostosa ver esses negócios assim Nos Mortal Kombat clássicos Que eles estão trazendo também Então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram desses harakiris aqui Se vocês acharam legais Se vocês acharam meio meh Assim também, como eu achei Alguns E novamente, deem o feedback aqui Se vocês estão curtindo Se vocês querem que a gente traga Mais desses conteúdos Do Mortal Kombat New Era, Project e tudo mais Esses murgens que a galera tem criado aí Que trazem essas coisas diferentes Que a gente não tinha Nos Mortal Kombat clássicos oficiais Eu vou adorar E os comentários de cada um Não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho também Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E FUEMOS, pessoal! Tchau! 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 Tchau!